Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de CK3. Pessoal, estamos aqui começando tentando incitar uma guerrinha civil e vamos ver se eles vão aceitar a prisão da Rainha de Gana. Não, não vão. Nós vamos então fazer aqui uma guerrinha civil pra tentar tirar ela daqui. E outra coisa, a Rainha de Gana é de outra religião, eu tô precisando formar prestígio, não, fight ou devoção. Então, eu acho que é uma boa oportunidade pra gente começar, né? Vamos lá, então. Raise Local Army deve ser mais do que o suficiente, vamos lá. E além das mil tropas locais, né, nós temos aí acesso a... Bom, galera boa aqui. Vamos lá, todos para cima. O carinha aqui hostil tá me atacando, sabe sei lá porquê. É, agressivo é attacker, mata tudo mesmo. Putz, sério que você salvou eles com esse duelhinho fuleiro? Seríssimo. Certo. Sai daí! Quer dizer, não sai daí, fica aí. É bom. Vai pegando aqui no caminho. Deixa eles dando as voltinhas deles. Quais outros reis que vieram pro pau? O cara do Portugal. Mais uns, né, uns duques, sei lá. Enfim, estão vindo aí. Certo? Vamos. Eu vou pegar metade deles, hein? Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Dois, um, cinco, seis. Acho que não. Em teoria eu ganhei devoção, né, mas... Não. Dois, um, cinco, seis. E aí? Tá. Agora, deixa normal mesmo. Continuar aqui fazendo os ataques. E vamos lá. Eu vou colocar dessa vez... Assim, eu sei que é um reino grande, né? E eu provavelmente deveria deixar esse reino grande abaixo de ninguém. Porque a pessoa que tiver esse reino aí vai ficar bem forte, né? Fica um tal. Então posso por quê? Ah, já tá casado. Tá. Acho que demorei. Beleza. Só que eu acho que eu vou entregar pra outra pessoa porque ninguém consegue segurar, né, esse reino. Toda vez que eu entrego pra alguém, a pessoa morre. Ou, né, eles tiram a pessoa. Tá foda. Os vassalos aqui, de gana, gana ansiosos, não deixam nenhum rei que eu tenho que colocar ficar. Então, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Pega eles ali na... Pega na saída, vai. Ali também tem um pessoal tretando. Basicamente, pegou 100%. Chega de putaria, vai. Certo. Pegamos aqui. Vamos revocar o título. Sindão de Andalúzia. Não, o grande tá doido? What? Tá. Ah, revocar o título. Count. Griminosa, ninguém vai ligar. Ué, velho. Ah, o que tá acontecendo, já sei. Tá, eu posso revocar. Eu acho que eu vou revocar o reino inteiro. O que tá acontecendo, já sei. Ela tá sob ataque de alguma coisa aqui, né, algum inimigo, alguma coisa. E aí eu não posso revocar o reino. Aí eu revoco um condado. Ela fica sem condado. Ela pega outro. Aí eu revoco. Aí ela pega outro. E eu revoco. E assim, não é tirania. Pelo menos eu espero que não. Não. Porque ela é de outra religião. Então assim, de condado em condado, ela tá me entregando tudo. Ah, agora foi. Droga. Tá, vai, vai. Mas eu acho que eu achei um exploit. Então assim, minha oportunidade, talvez, deixar um rei de gana aqui que tem tudo de gana. Deixa eu ver você. Você é da minha dinastia? Sim. Portugal. Reino de Portugal. Tem isso, tem aquilo. É bem fraquinho, falar a verdade. A neta vai herdar. Tá. O reino de gana, ele não é parte do meu dejur. Certo? Então se eu for fazer uma sucessãozinha e tal, eu não tô a fim de criar o Império de Mali pra ter mais coisa pra me preocupar com divisões. O que eu posso fazer é pegar os reinos fuleros, por exemplo, Aragorn. Deixa eu ver. Badarrosa. O rei de Badarrosa é a coisa mais deprimente que tem, né? Então vamos lá. Você vai ser o rei de gana. Você tinha uma terra. Agora você vai ter algumas aí que a gente retirou. Cadê? Grand Titles. Pronto. E o kingdom inteiro. Oficialmente, ele é o meu, né? Ele é o meu... Espera aí. Vamos pegar aqui. Dual também. Gana. Então, oficialmente, ele vai ser o rei de Badaos, que é meu vassalo direto. Ele vai me pagar taxas, impostos, leves e tudo mais. Mas, ele vai poder cuidar dessa região aqui, certo? Eu vou te oferecer também vassalo. Cuida deles aí. Então, Grand Vassal. Leva esse bagulho aí também. Bagulho aqui também. Tem mais nada não? Eu acho que fui, né? Aí, ô rei, você pode declarar a guerra? Só pra saber. Não, você não podia. Agora você pode. Ah, você escutage. Deveria ser, né? Porque você está dando bastante dinheiro. Escutage. Pegar dinheiro. Pode declarar a guerra. E é isso. E, leves, como você não dá nada, então dá menos ainda. Menos 15. Está um pouco mais gerenciável. Talvez eu baixe aí um pouco as tausas extorsionistas. Mas, beleza. Banda dos exércitos. Voltem pra casa. Beleza. Victory. Deixa eu em paz. E é isso, pessoal. Então, vamos ver se dessa vez ele consegue controlar a região aí, porque ele tinha já outro reino pra dar suporte aí pras tropas caso ele for, né? se eles precisem lutar contra os vassalos aí de baixo. Ah, Clero, me dê mais opinião. Vamos falando nesse opinião do Clero como que estamos. Está suiando, né? Certo. Bom, que bom que a gente controlou aquela região. Deixa eu ver se meus vassalos estão muito putos comigo por guerras ofensivas. Offensive Wars. Não, acho que já passou. Fiquei tempo demais em paz. Em teoria, eu posso fazer minhas shenanigans. Tá, como é que está aqui? Sua esposa está ferida. Mas está tudo ok. Você tem concubina. Verdade, concubina pode dar problema. Bom, já a sucessão tecnicamente está segura. Mas eu tenho que tomar cuidado com essa história de concubina mesmo. Você também está segura. Se eu quiser, eu posso engolir esse negócio nesse império aqui. Não sei se eu quero. Mas se eu quiser, eu posso. E como é que está aqui esse negócio? Eu não tinha colocado alguém. Deixa eu ver. Ah, tem esse cara aqui que ele estava casado com ela. Já tem a sucessão. Está segura. Então, sim, eu posso. Só custa 4 mil de prestígio. Se eu fizer esse negócio, vai cair o meu level de prestígio. Se eu declarar uma guerra de 4 mil, sem os 4 mil. Mano, é caro, hein? Para engolir esse bagulho aqui inteiro. O lado bom é que a gente teria aí, gente, com certeza, com o Klem nesse negócio na minha família toda. A gente pode até fazer a Klem e aquela coisa toda. Você está bem de saúde, rapaz? Você está relativamente bem, né? Eu estou com um pouco de medo. Você tem uma filha. Tinha que ser um filho para garantir melhor a sucessão. e... House Staffan. Eu sou esplendora lendária. Olha que filha da mãe. Com 44 membros vivos. A gente aqui ralando e o cara 44 é mais famoso que eu. Tá, se eu fosse declarar a guerra ali, eu ia ferrar meu prestígio. Daria, mas eu ia ferrar meu prestígio total. Lolardes em Calabria. Aí vem a dúvida, né? Como subir aí esse prestígio? Eu acho que o jeito mais fácil seria baixar o custo da declaração de guerra. E isso a gente faria pela pesquisa aqui militar. Teria que mudar o estilo de vida e a gente pega qual que é o nome? Belum Justum. E aí paga 50% e já desce para 2 mil. Eu acho que pode ser um investimento bem digno para falar a verdade. Tem algum infiel aqui para a gente lutar? Orotodoxo grego. Algum reino para formar? Tem pontos. Certo. Vamos atrás do que é importante, o que vai ser para o futuro. Então, se eu quiser juntar as fezes, eu só preciso de Roma e apenas 5 mil de Pait. Não adianta eu pegar Roma agora e deixar o Papa puto. Vamos lá. Isso aqui pode dar um pouco de prestígio. E se eu quiser restaurar o Império Romano, 5 mil de prestígio. Você controla Latium, Romana, Sicily, Apulha, Palestina. Palestina, eu tenho que pegar mais um pedaço. Atenas, Túnis, Croátia. Atenas, eu estou ligado que é fácil. Está aqui do lado, está vendo? Você declarar guerra. Cadê? Duquesa. Tá, Dejur, Dante, Atenas. Levanta aí o exército local e vamos lá. Vassalo, rude. Fala lá, mano, para com essa merda aí. Tá, fico estressado e ganho a Pite. Estou precisando. Vamos, filho. Pouco de prestígio, pouco de Pite. Sério que eu vou começar a ter guerras camponesas? Ai, ai, tá. vai juntando aí os lixos. Vamos lutar ali. É, legal que eles foram para a Madrina, eles não podem pegar para a Madrina, não sei nem, porque eles iniciaram a guerra. Ok. Acabou a guerra? Acabou. Aqui também vai acabar a guerra agora. A minha meia-irmã. descobriu que eu e o rei Tibau temos um relacionamento tenso. É isso mesmo? Friends, rivais. Bom, whatever. Eu tenho rivais na cadeia. por exemplo, tu. Thread perco um monte de estresse. E não é tirania. Pronto, tá morto. Vocês podem voltar para casa. E vamos lá. Conhecimento místico. Vamos aprender aí. Vamos ver se alguma coisa é diferente. Eu posso virar um sábio ou eu descanso. Tá, virando um sábio, eu ganho mais um learning. Ok. Homem sábio, eu manjo das ervas. É tipo isso, né? Falta um pedacinho aqui de Atena, a gente pega lá. Quase terminando. Cultura, fascinação de knighthood. Terminamos aqui mais uma pesquisa. Essa aqui é boa. Isso aí, então, dá mais eficiência dos cavaleiros, que são bons, principalmente para os carias mais fracos que a gente tem, né? Os reizinhos e tal. vassalos, né? Vão gostar mais da gente. Então, também duplamente bom. Além disso, não liberou o próximo nível, né? Urbanização vai terminar por conta própria. Fazer crossbow. Crossbow parece uma boa, viu? Meat Arms, ter mais um exército também parece uma boa. E aumentar o tamanho dos regimentos. Vai ficar... Nossa. Vai aumentar muito o nosso poder, porque o nosso principal aqui são os meat arms. É os exércitos profissionais. Os leves é tipo... E aí, mano? Você presta para alguma coisa? Camponês. Fica aqui presta, hein? Recruta. Esse aqui também. Pegamos aqui a Atena de volta. Banda aí. Tá. Atenas capturada. Beleza. Isso aqui ficou com alguém, né? Conte de aboa. Tá. Tem mais duas terrinhas. Isso aqui faria parte do reino de relas. Reino de relas existe? Existe. Pertence a esse maluco. Então, acho que eu vou te entregar a Atenas aí se você vira, rapaz. Posso até entregar para algum familiar maluco. Deixa eu ver. Alguém que não vai herdar nada? Tipo, tu, meu irmão. Vai herdar nada. Certo? Então, ele pelo menos vai lá e cria a dinastia dele e tal. Tá. Toma um vassalo aí. Frente vassal. O carinha aqui acho que já era teu, né? Sei lá. Bom, tá ali. Tá tudo ok. Tá tudo certo. Vamos lá. O que falta aí, então? Roman Empire. Completamente controlar Atenas. Ok. Tunis. Vamos dar uma olhada. Tunis fica... É um Ducado aqui, ó. Tá lá no... No ex... No ex-reino não, né? No Ducado de Atenas. Eu precisaria declarar a guerra nele. Então, Tunis não vai rolar. Vamos lá. Próximo. Croácia. Esse aqui é o Ducado da Croácia, não o reino da Croácia. O que me falta é tudo. Legal. Ele é muçulmano, então a gente pode simplesmente declarar a guerra santa pelo nome do Cado. Palestino. Palestino também, né? Ele tá faltando. Croácia. Vamos lá. Gastar minha página fazer o quê? Pra gente ver esse negócio aí da religião. Esse aqui é mais fácil. Quer dizer, o outro era mais fácil, né? Quando a gente podia chegar lá de boas. O outro era mais fácil. Mas a gente morreu com... Batendo na trave, velho. Certo. Bora. Por que me chamaram de Hysterical Low? Emperor Low, Heitor Bonitez, Portugal. Tem nada. Não tem nenhuma treta estranha. Impaciente, bravo, fecal, sábio, tá aí. Bom. Prante coelho. Ah, casa coelho. Esse aqui, eles também tem um pedaço lá da Palestina, Que a gente precisa. Então, a gente vai ter que esperar a trégua desse, a trégua de Atenas, né? Pra pegar duas das tréguas, mas depois a gente vai vendo outras. Estou conhecido pela dedicação à minha fé. Estou ligado. pega esses carinhas aqui no caminho. Levantou é pra morrer, né? Você casou a minha sobrinha com esse courtier mais matrilhão, então está ótimo. Chegamos aqui, beleza. Vamos lá. Pega esse bagulho aí que eles provavelmente não vão ter pra onde correr, né? Então, vai ser full stack wipe. Pronto. Sumiu. Mais um cadete brand criado. Passa-lo do reino. Onde dá onde? É strudelir. Ok. Vamos ter o meu dread. 92. Daqui a pouco podia sacrificar alguém aí. Grávida? Yes. Yes. Possessão está segura. Opa. Mais uma skill que eu posso pegar. É, eu queria pegar talvez ali, mas tá. Como sabe o que é? Menos problemas na gravidez, deixa eu ver. Opinião da gimnastia. Cara, todo mundo é minha gimnastia, Então, basicamente, é mais sim de opinião. Só que, é, personal scheme também é mais tipo, amizade e tal. Também seria interessante. Casamentos mais fáceis? Vamos casar mais fácil aí. Vamos pegar. Pegar os melhores, dos melhores casamentos, botar nos impérios, nos reinos. Line Force Demands. Pegamos mais um do Cadão aqui. Cadê? O que? Eu vassalizei a Duquesa da Croácia. Porque ela é católica? Era isso? E foi. Tá. Aí eu herdei uma guerra contra a conquista de UU. O que? Tem aliados aqui brigando por UU. E aí, em teoria, eu teria que mandar alguém lá pra cima. Como é que tá esse negócio? Tá perdendo a mim um pouco. hum. Olha, você não é nada com nada. Líder sou eu. São pessoas que não tem nada a ver comigo, velho. Uma vergonha na cara. Nem ideia de como que entrei nessa guerra doida aí. Tá, o reino da Croácia existe ou pode existir? Croácia, né? Não, teria que usurpar. E como esse cara tem terra aqui, ele não é da minha religião, eu não posso usurpar enquanto ele tiver qualquer terra na região da Croácia. Falando em Croácia, como que tá a Hungria aqui? Tá bonito. Show de bola. Boa, o golom, o list. Eu exijo uma conversão, vamos ver. Se ela vai xingar alguma coisa. Sim, ela se recusou, então ela cometeu um crime. Ela não vai aceitar. Se ela declinar como é crime, ninguém vai entrar junto dela. Então a gente teria que dar um pau nela pra poder tirar aí. Certo? Focar, tá. Focar em ler um livro. Tá, ele tem conhecimento inconvencional. Então a gente pode, eu acho que isso aqui é pra aprender as bruxarias. O Heresia, vem a Pite. Tô precisando da Pite mesmo. War Declared. Tá. De novo. Juntai as tropas. Pau neles. Nela. Nof. Quer passar aqui mesmo? Beleza, vamos aos poucos. Pegando aqui os territórios. ganha um favor hook. Por que eu ganhei um favor nela? Tô fazendo favor de descer o cacete nela? Gil. Gil, o gênio. Tá, ele daria um bom gênio. Eu queria que misturasse nossas traits, mas tá bom. Qualquer coisa, pode ser aí um futuro herdeiro. quem sabe? Opa. Tá, converter mais rápido. Eu acho que você ainda não pode fazer as conversões da Zora. Vassalo, não gosto de mim. 29. Melhorzinho seria esse, né? Mas você não vai com a minha cara. 6. Por que você não vai com a minha cara? Cultura. Tá, clemante do título, isso também não é bom. herança disputada, isso é horroroso. É, o cara da Noruega até dá pra confiar, porque ele entrando ali fica pelo menos zeradinho. Aí eu dou um presente pra ele, vai ficar positivinho. Relativamente confiável, né? e como é que tá minha reconquista que não converte nunca? Ó, a Mualad é mais fácil. Mais fácil? Não, essa aqui é mais difícil, né? Isso lá. Tá. Sete anos? Então vai convertendo aí. A galera deu exposto. Não tem jeito de provar, mas o Conte Foroen deu evidência que o Jojo não é meu som. Meu filho, meu som é foda, ele foi feito pelo rei Leão. Mas ele nasceu ele nasceu o gênio também. Esse cara não é gênio. A chance de nascer um gênio do nada é ínfima. Ela ganha a treta adulteradora, perde devoção e cria um crime. É sério isso mesmo? Arbitrária. Arbitrária. Tá, possíveis outcomes. Se aconteceu, minha acusação é correta. E aí ela vai revelar o segredo. Vamos perguntar. Ela revelou o segredo. mais um de herança disputada. E se eu deserdasse um cara? Mesma coisa. Pô, velho, mas não faz muito sentido. É muita cagada para um cara comum ir lá e ter um fio e sair gênio. Sendo que a mulher não tem gênio nem o cara. Não é possível um negócio desse. Heyman 12. Ahm. Tá. Dá pra remanejar aqui uns caras. A gente pode pegar o novo Spymaster de 15 da Quitânia. Ele não é do meu clã, né? Isso é triste. Deixa eu modificar o contrato vassálico. Deixa ele declarar a guerra aí. Escutar, dar dinheiro. Tá bom, vai lá fazer suas coisas. Não me enche muito saco. Função primária do vassala não é me encher muito saco. Rapaz, eles estão vindo pra... Constantinopla. Mas não tem soldado pra fazer o SIG. É... Então... Constantinopla tem umas muralhas meio OPzinhas. Aí você vai lá com meia dúzia de gato pingado e um fuleiro e uma cabra. Não vai virar, cara. Sinto muito te informar aí, mas não vai virar. Você não vai pegar Constantinopla com aquilo ali, não. Certo. Forçar as demandas. A waifu foi pau. Bogulomisto. Não é da minha dinastia. Então, tá revocado aqui o teu título. E xó prick. Ué. Ué. Kingdom of Hungary. Tá, qual é essa porcaria aqui? Ela tá atacando. Warfare é a claim no Kingdom da Hungary. exige a conversão dela. Virou católica. Eu ia prender ela, agora eu não posso. É só tu que tá atacando? Não, tem os outros vassalos, né? Não, não. não. Não, não. não. Tá, Seis mil, ela tem mil e setecentos e tá presa. Bom, vamos ver se aí mais pra frente eu consigo revocar, né? Mas, aparentemente, eu fui declarar ali pra, né? Poder revocar o título de kingdom da Hungary. Aí, eu não posso tirar a Hungary, porque sim. Deixa eu ver. A CIDADE NO BRASIL 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 SERIO A CIDADE NO BRASIL Aqui na Routena e na Suécia Que vão ter claim nessa porra toda aí Só o problema é Passar aí pra minha família Claim de mulher a gente não pode pressionar Deixa eu ver Tá, a outra fica quieta Se ela não sabe fazer os negócios, fica quieta O negócio não prejudicou Mais fácil converter a fé de copior É, vamos rezar para o nosso deus Nasceu uma bastardinha Tá legítima É, é nossa E ó Noiva aí com Deixa eu ver Ela é de 20 anos qualquer Com ela E é isso Sempre mantendo, né Expandindo até o máximo do máximo A dinastia Minha última chance Pressionar claim de Boa sorte Eu quero saber isso aqui, ó Tem deus ou Ter profissional Deu relação Boa Do it Tassino faleceu Pronto Passou então, ó Claim não pressionada no saco do império Da minha dinastia Que tem filho Certo? Então dá pra já ir lá e tentar tomar Novamente Qual é o custo De fazer esse negócio? Então, Vimaranis Alfonso Vimaranis Tá vendo? 2.700 Cara, não dá Vou pegar esse negócio Deixa eu ver Tá, esse aqui Que é o que eu preciso Pra poder converter Os counts De outras fezes Aí eu vou lá Pro lado militar E do lado militar Então a gente vai fazer É, do lado militar A gente vai fazer O negócio que reduz O casus belli Porque, mano Vai ficar muito caro Se eu pegar aqui Eu posso até pegar 4.000 Pegar esse império Pegar aquele império Já não vai dar Então vai ficar muito pesado Vamos, enquanto isso Pegar uma batalha pequena Fazer um banquetinho aqui Vamos Deixa eu ver O que que me falta? Latium Puts Pra criar o império romano Você tem mesmo Que tirar o papa de lá, né? Roma, Tivoli Esses três aqui, ó Certo Esses três aí Hum É Bom Vai ser meio baleia Mas parece que a gente tem que fazer isso Deixa aí por último Os dois objetivos aí se intercalam A gente vai fazer três planes E pressionar as três ao mesmo tempo A gente vai, ao invés de fazer três guerras seguidas Eu vou convidar então Vamos lá Peraí, peraí Empire Latium Romana Tati de Romana Tá na mão de Ixi Papa, de novo Ufa Tá, isso aqui a gente pode fazer Dejur Porque Romana Ele é um título que pode existir Certo? E a gente faz um Dejur e ataca ali Dejur Count Ali Ah Nossa Declarar guerra no papa Quinhentos Teocracia mais cem Uf É É A gente vai ter que fazer o caso velho Não tem jeito Eu acho que é mais barato Eu fazer uma clan aqui Aqui, aqui, aqui E pressionar tudo ao mesmo tempo Do que ficar fazendo Dejur Do cal, hein E isso, obviamente, né Depois a gente pegar outro bônus Ah Deixa eu ver Prestígio Sobe Dread Chama a gente melhor Deixa eu ver House of Warriors Cavaleiros melhores Isso aqui é pra não ter tanto problema com revoltas e tal E aí o controle cresce mais Beleza Tá Deixa essa história de papa aí pra depois Pode ser? Tô quase terminando ali o negócio embaixo Vamos ver o que mais a gente pode fazer que não envolve o papa Vamos ver A pulha Certo? Esse aqui tá com O maluco aqui, tá vendo? Então, declare war Dejur A pulha E bari Esse duque aqui Ele tá abaixo de mim? Não, tá abaixo de um outro vassalo Tá, não é caro Pra fazer Esse aqui também Pra fazer também Certo? Eu vou precisar desse bagulho ou não? Provavelmente, né Porque Roma Imagino que ele vai precisar Vamos só confirmar Não vai precisar fazer outra guerra separada Então, peraí A pulha Palestina, a gente já sabe Tunes Pior que não Pra gente ver se essa bodega aí Pelo menos Então Vamos Vamos lá Minha glória é conhecida Claro Quem foi Isso aqui, ó Instant war score, né A gente vai ganhar Par gol, na verdade Desastre Luta contra a sede Luta contra a sede Pegou 100% E aí vai lá pra trás A gente vai pegar os dois no 100% Mas, né Vou fazer esse combate Só pra pegar um pouco de prestígio Menos um Inclusive, Barry Aparentemente ficou Abaixo do maluco Force demanda Aparentemente Esse aqui também, ó Já ficou abaixo do maluco Beleza Terminamos aí Ótimo Então, ó Essa parte aqui já foi Lifestyle Pra facilitar A conversão Era isso que eu queria Dá pra fazer Deixa eu ver Dread Martial Proeza Tá, vamos lá Foco na estratégia Vamos pegar o Bellum Justum Que vai facilitar também Pra gente Declarar os negócios Deixa eu ver uma coisa Quem tá pegando Gaza? É, Guerra Civil Gaza tá Tá se libertando Parece que eles vão ganhar Ganharam mesmo Deixa eu só perguntar Você ainda tem o Trégua, né E o Duque de Atenas Você não faleceu por acaso, não, né Também não Então, ó Gaza Atenas não dá pra pegar 5 mil prestígio Não é muito, não A gente tá quase lá Se eu não fizer umas doideiras De guerra contra Império Dá pra pegar Então, ó Latium Romana Sicília Palestina Tem um Tunis Tem um Tunis aqui Vamos ver Onde que é Tunis E do lado na África, né Tem quem tem o controle de Tunis Atenas, né É verdade E faltou Acho que era isso aqui, vê Sicília É só essa área aqui, né Esse Ducado Beleza Falta esses quatro Quem tem o controle O Maldito de Atenas também Nossa, vou ter que fazer várias guerras contra o Maldito de Atenas Pô, Maldito de Atenas Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar o crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu e falou